Vamos arrumar a casa, abram portas e janelas Vinho não quero que falte, muito menos alegria Vamos festejar esse dia Anitta vai buscar no bosque um buquê de margaridas Põe uma toalha branca, quero a mesa bem florida Vamos festejar nova vida Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Vamos arrumar a casa, abram portas e janelas Vinho não quero que falte, muito menos alegria Vamos festejar esse dia Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Salve a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Salve a espaçonave do anjo Gabriel A espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu Para a espaçonave do anjo Gabriel Que deixa nesse mundo mais um filho do céu